E aí Fetapau Vamos parar com o peixe E aí o infeixe Oita Paulo e Mar Maravilha! Vida para seco! Opa! Golpechinho! Oita Maravilha! É um poichinho! Oita Maravilha É um poichinho! É um poichinho! Vida para seco! Opa! Golpechinho! É um poichinho! Estás no merdez! Estás no merdez! É um poichinho! Oita Maravilha! Oita Maravilha! Oita Maravilha! Oita Maravilha! Oita Maravilha! São poichinho! Oita Maravilha! Muita 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 maravilha! Sexta maravilha 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 e se encontra muito, e se encontra muito o que a gente tem. O que é maravilha? São os parados. E se encontra muito. O que é É muito legal. É muito legal. Ah, grande maravilha! Isso é um separado tanto depois. É um separado. Ei, maravilha! Isso é um separado. Isso é que dá com a talher. Eita maravilha! O dia está seco. Eita maravilha! Eita maravilha! É um puxador. Eita maravilha! Eita maravilha! Eita maravilha! Eita pau! Eita maravilha! Eita maravilha! Opa! Opa! Pôta lá mão aí, pô! Opa! Vamos lá. Vamos lá.